Vai Juju, vai Juju Vai Juju, vai Juju Vai Juju, vai Juju Vai, 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 vai Vai Juju, vai Juju Vai Juju, vai Juju Vai, 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 vai A música do Juju sabe qual é? Amorosa Marinha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir do salão Balança gostoso e vai descendo até o chão Amorosa Marinha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agir do salão Balança gostoso e vai descendo até o chão Palmas pra Juju!